Olá, aqui é o Enéas do Equilíbrio Contínuo Transforme a Sua Vida com a EFT. Hoje vamos fazer mais um exercício rápido e prático e o tema de hoje é a procrastinação. Ou então melhor, algumas dicas para sair da sua zona de conforto. Sabe aquela ideia, aquele peso que a gente carrega nas costas, de eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanto trabalho para fazer e não faço? É um peso que nós carregamos nas nossas costas e é uma culpa. A gente se culpa por isso. É nesse ponto que um exercício de EFT pode ajudar. Quem não conhece EFT, EFT é uma sigla para técnicas da libertação emocional, mais conhecida como a acupuntura das emoções. A acupuntura porque nós vamos usar a ponta dos dedos, nós vamos dar legstocks em alguns pontos energéticos da acupuntura. Enquanto nós estamos pensando e focando nos nossos entraves, nas nossas emoções. No caso de hoje seria a emoção de a culpa, o peso, o peso de tanto trabalho a ser feito, eu não consigo fazer e não faço, e protelo e procrastino e tudo mais. Então, ao fazermos a EFT assim, nós estamos trazendo um equilíbrio energético para o nosso corpo, nós estamos indo diretamente ao nosso medo inconsciente. Eu não quero chamar você de medroso ou medrosa, mas sempre quando nós protelamos, sempre quando nós procrastinamos, nós estamos trabalhando, nós estamos tocando ali o nosso medo inconsciente, o medo de fazer, o medo de não fazer, o medo de deixar para trás, e aí nós ficamos, nós criamos um grande conflito dentro de nós. Então, vamos fazer o exercício? Vamos? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é, pegue, talvez feche o olho um minuto, veja mais ou menos tudo o que você tem para fazer e você protela, pegue apenas um item, um item de cada vez. Porque a nossa tendência é querer resolver tudo de uma vez, ah, quero resolver, vou resolver tudo. Eu tenho culpa de tudo, eu sinto culpa de tudo, e quero trabalhar, quero terminar todo o meu trabalho. Mas não dá assim. Essa é uma pressão muito grande, essa pressão é contraproducente. Então, vamos pegar um item, uma coisa que você esteja protelando. Pode ser uma coisa simples, comece com as coisas simples e depois vá para as mais complicadas. Pegou então esse item mais simples? Ok, então agora inspire fundo, feche o olho, agora nós vamos entrar em contato com os entraves em relação a fazer esse item. Eu não sei qual é o seu item, mas eu creio que você já esteja certo o que você tem que fazer. Então, agora feche o olho, inspire fundo, e entre em contato, encare de cara a cara, frente a frente, com esses medos, com esses entraves que você tem. É um peso grande, eu imagino que seja um peso grande, uma culpa grande, um sentimento de responsabilidade não cumprida. Então, vamos colocar assim, tente colocar uma nota de 0 a 10. 0 você não sente mal algum, e 10 você sente um peso enorme. Ok? Então, essa medida é mais ou menos para sentir a emoção do momento, a emoção, o peso da emoção, e é nesse momento que a EFT funciona maravilhosamente bem. Ok? Então, agora nós vamos fazer o exercício da EFT. Se você ainda não conhece o exercício, me siga. Se você não sabe quais os pontos a fazer, me siga, são muito simples. Nós começamos aqui no ponto do lado da mão, olha, dessa mão, ou dessa mão aqui, mão esquerda, mão direita, tanto faz. Esse é o ponto da resistência. Enquanto nós damos toques aqui nesse ponto aqui, nós falamos uma frase para tirar a resistência. Então, a primeira parte da frase é eu sei que eu tenho esse problema, é um problemaço, é um grande problema, um peso enorme, é uma culpa enorme, mas aí vem a segunda parte. Mas ainda assim, eu me desculpo. Ainda assim, eu me aceito e me amo. Ok? Essa frase, ela aniquila qualquer resistência que você possa ter. E esse ponto aqui é o ponto da resistência, que é, de acordo com a cultura, o meridiano do intestino delgado, que bloqueia e que solta as emoções. Vamos lá? Então vamos lá, vamos continuar batendo aqui. Repitam junto comigo a frase. Mesmo que eu tenha esse conflito interno, e que eu não consiga sair do lugar, e que eu não tenha iniciativa, eu ainda assim me amo e me aceito como eu sou e eu estou disposto agora a ver uma solução para o meu caso. Inspira fundo, solta. Vamos repetir mais uma vez essa frase para dar uma força maior nessa resistência. Vamos lá. Repita junto comigo. Mesmo que seja difícil eu me aceitar, lógico, como é que eu vou me aceitar tendo tanta coisa para fazer, tendo, carregando assim, tanta culpa nas minhas costas, mas ainda assim, mesmo que seja muito difícil eu me aceitar, e mesmo que eu esteja frustrado por não conseguir dar o meu passo adiante, eu ainda assim escolho poder me inspirar e me abrir a novas perspectivas. Inspira fundo, solta. Ok? Essa foi a parte mais demorada, mais longa, que nós trabalhamos a resistência. Agora nós vamos leves toques rápidos e frases mais curtas, em oito pontos do corpo, e assim estamos trabalhando o nosso equilíbrio energético. Ok? Então vamos lá. Repita junto comigo. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado de tudo isso. Muito cansado. Olha, primeiro foi no início da sobrancelha, depois do lado do olho, agora embaixo do olho. Eu estou muito cansado de ficar nessa zona de conforto. Agora embaixo do nariz, todo esse conflito. Embaixo da boca, eu não quero mais perder tempo. Agora nessa área aqui, toda da clavícula do peito aqui, olha, toda essa área aqui, eu estou cansado de toda essa luta. Agora embaixo do braço, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas uns quatro dedos abaixo da axila. Parte de mim tem medo de dar a iniciativa. E agora o último ponto aqui em cima da cabeça. Por isso eu me sinto muito preso. Agora a gente continua. De novo no início da sobrancelha. Eu gostaria tanto de poder dar a iniciativa. Do lado do olho de novo. Eu gostaria tanto de poder terminar os meus trabalhos. Embaixo do olho. Eu gostaria tanto de poder sair da minha zona de conforto. Embaixo do nariz. Eu gostaria tanto de poder parar de procrastinar. Embaixo da boca. Mas como é que eu vou sair dessa? De novo aqui no peito. E se eu parasse de me culpar? Embaixo do braço de novo. E se eu pudesse relaxar? Em cima da cabeça de novo. Mas parte de mim resiste. Respira fundo. Solta. Vamos mais uma rodada. Mas a outra parte já sabe do que tem que ser feito. Essa outra parte quer fazer e quer cumprir com seu dever. E essa outra parte sente prazer em cumprir esse dever. Eu escolho, portanto, harmonizar essas duas partes. Eu escolho estar em equilíbrio pra essas duas partes. Eu escolho dar o primeiro passo. E me desculpo por tudo que eu não fiz até hoje. E eu escolho poder relaxar para cumprir os meus deveres. Obrigado. Inspira fundo. Inspira fundo e solta. Inspira fundo e solta. Ok, pessoal? Fecha o olho um pouquinho. Inspira. Veja como está o seu peso energético. Volte lá naquela carga pesada que você tinha, na culpa que você carregava por não cumprir os seus deveres. Veja como está agora. É bem provável que já esteja mais aliviado. Se não tiver ainda, se continuar muito forte ainda, é porque tem entraves mais profundos. Volte a fazer esse exercício. Faça esse exercício todos os dias, um pouquinho de vez por vez. Um exercício pra cada item. E você vai ver quanto passo você vai dar na sua vida. Quando você olhar pra trás, você vai ver que você já caminhou muito. E você merece todo o progresso. Você merece sair da sua zona de conforto. Ok? Eu agradeço muito a todos vocês. Desejo tudo de bom. Muita paz. Muita saúde. Muita prosperidade. Muita harmonia. Principalmente, muito bom humor. Valeu? Muito obrigado. Se quiser dar um like nesse vídeo, dá um like. Se inscreva no meu canal. E também, se quiser, aprenda mais sobre a EFT num curso de iniciação da EFT. Que vai estar em inscrição aqui embaixo. Os detalhes aqui embaixo pra você ver. Valeu? Muito obrigado. Tchau, tchau.